Pessoal, aqui é a M15, tô de volta depois de um bom tempo afastada. Confesso que eu tava meio perdida, não sabia direito o meu destino. E resolvi lançar alguns materiais pra ver se era isso mesmo. E recebi tantas mensagens carinhosas, dando uma recepção muito calorosa. E só com um pouquinho assim do que eu mostrei. Tenho cada vez mais certeza de que a música é o meu destino, é a minha missão. Eu preciso passar uma mensagem com ela. Eu tenho muito conteúdo que eu estive preparando, muitas inspirações que eu quero compartilhar com vocês. Então eu quero agradecer já a todo esse amor que eu tô recebendo. E em breve vocês vão ter acesso aos conteúdos novos. E obrigada mesmo por que eu funciono, se vocês estão junto comigo também. E é isso aí, aguardem que em breve muitas coisas vão rolar aí. Muitas novidades estão vindo. Beijão, viu? Beijão, 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 beij